O Brasil tem um presidente motoqueiro Fala a boca, não perguntei não Vícola, eu já prometi, lembro Motoqueiro Toma ladrão, vagabundo Agora não vai ser de moto não Vamos chegar de tanque O mito chegou E o Brasil acordou A esperança de verdade Olhar de criança Agora podemos ver um futuro melhor O mito chegou E o Brasil acordou A esperança de verdade